Fala galera da Maximum Coop, tudo beleza? Pessoal com a senhora do lado, estamos no Heads of Iron 4 E vamos conhecer hoje a DLC Death or Dishonored, que é uma DLC que eu não cheguei a jogar E esse jogo é foda né, muita gente acompanhou aí a nossa série, a gente fez a Alemanha Suprema lá e o resto dá pena né Ganhamos muita coisa lá e vamos jogar aqui em 1º de janeiro de 1936 já nessa DLC nova E esta DLC nova galera, ela coloca esses países aqui embaixo A Tchecoslováquia, o Reino da Hungria O Reino da Romênia e a Iugoslávia Não que esses países não tivessem anteriormente, ou que não tenha 100 DLC né Tem como você jogar ela sem ter essa DLC né, esses países, só que a DLC colocou a árvore A árvore de pesquisa nova né, um monte de coisinha, é diferenciada né cara E essas outras aqui que vocês estão vendo é da outra DLC, que é dos aliados aqui como vocês estão vendo tá Que eu posso inclusive fazer um vídeo depois se vocês quiserem Um vídeo sobre a outra DLC dos aliados Mas vamos focar aqui, nessa nova aqui que é a Death Order Zoner Aqui com a Tchecoslováquia começa com a Edward Benes né E aqui ela tem rendimento de fábricas de 10% A União Nacional de menos 20% né Democrático Aqui embaixo tem fortificações anteriores das terras dos Sudetos Legado Industrial Instituto Técnico da Aeronáutica Vamos escolher essa aqui então, pra gente testar E vamos começar Então beleza galera, estamos aqui já no mapa de Hearts of War Que saudade disso aqui cara Eu nem me lembro mais como é que joga cara, faz tanto tempo, tem que dar uma treinada Se o pessoal quiser mais vídeo disso aqui cara Então tá, uma coisa que eles mudaram nessa DLC aqui galera Quando a gente passa o mouse por cima da... do aeroporto Olha só que legal Mostra tipo a área né, que os aviões desse aeroporto vão atingir né Consegue atingir no caso com eficiência Aqui esse outro consegue um pouco mais como vocês estão vendo Porque eles tem bombardeios né Aí consegue um pouco mais longe né, nesse aeroporto Eu não sei se é o aeroporto ou os aviões que estão aqui dentro né É, os bombardeios né, eles vão mais longe Tem isso aí de diferente né, e o que que temos aqui diferente da Tchecoslováquia Se a gente botar aqui o foco nacional Nós temos aqui estudo de fortificação né Que vai pra fortificação é... de infraestrutura né Tem o legado industrial aqui, que isso aqui é novo Não tá usando a árvore tecnológica padrão como vocês estão vendo Legado industrial aqui que vai melhorando a indústria né Botando fábrica civil e infraestrutura aqui E temos aqui a direção política né Que a gente ganha 120 poderes políticos Podemos seguir aqui pra esquerda pra virar comunista Ou seguir no meio pra democrático Ou ir pra direita né Fazer parte do fascismo e do Reich alemão né Muito interessante isso aqui Tem decisões estratégicas Que aqui a gente pode escolher Podemos escolher a paz alemã Que que é isso aqui? Uma entente nossa Confiança do ocidente Tem várias coisas aqui interessantes né Nessa DLC aqui com esses países Aqui tem o Instituto da Aeronáutica Aqui o Instituto Militar da Aeronáutica E o acesso ao mar aqui que seria pro negócio naval né E outras coisas vão acontecer também nessa DLC aqui galera Tipo... deixa eu tirar aqui do aeroporto Tipo... passando o tempo aqui Vamos ver se acontece alguma coisa Vai acontecer novos eventos né Eventos novos que eles colocaram nessa DLC Tipo... ah... do rei não sei o que Matou não sei quem lá O rei faleceu e tu decide o que vai fazer com o povo Entendeu? Aquelas coisas que vão aparecendo no jornal né Não sei se a Tchecoslováquia vai aparecer Mas eu tenho certeza que a Romênia aparece Vamos ver então a Romênia Então beleza... reino da Romênia aqui galera O líder é o George Talaresco A Romênia é não alinhada Então ela não tem tipo uma política definida né Temos aqui o estilo de vida do rei Karol II E temos aqui política externa neutra né Que dá mais pro centro de intenção de facção De voluntários, de garantia né Um monte de coisinha aqui E aqui embaixo é a dominância dos Balcãs É... instituir a ditadura real Tipo... instituir uma ditadura real bacana E preservar a Romênia maior Vamos escolher ela aqui então pra ver como é que é E outra coisa interessante que eu esqueci de mostrar pra vocês Quando a gente clica aqui no soldadinho Agora eles falam Olha só que massa Aqui a mesma coisa Passa o maço por cima Mostra ali o... Até onde né Os aviões vão conseguir com eficiência Bacana isso né E vamos ver aqui a árvore né De diplomacia Opa Aqui, foco Tem aqui preservar a Romênia maior Que a gente pode seguir aqui Troca comercial com a Alemanha É... Renovar a aliança com a Romênia polonesa O acordo com o diabo O acordo com o diabo Que a gente vai... Seguir pro comunismo né cara E aqui pelo que a gente tá vendo Aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... E aqui segue com o fascismo né Se juntar ao eixo né Participar da guerra com os nazistas E vamos ver mais pra cá O que que temos aqui Temos aqui a dominância dos Balcãs né Que vai dar 25% de objetivo de guerra Mais rápido a gente justificar né Sem usar aqueles mods de... Rápido Usar a Bulgária como fantoche Alinhar-se à Hungria Temos aqui instituir a ditadura real né Que é aquilo que a gente viu Podemos é... Dar um golpe no rei Micael Micael Não sei como se pronuncia o nome dele certo Temos aqui apontar governo simpático aos aliados Ao eixo e aos comunistas né Soviéticos Interessante que essa árvore de... De... Tecnologia aqui de foco né Expandir a força aérea Temos aqui manobras do exército né Pra focar em exército E aqui expandir estaleiros de gala Que seria pra força naval né Muito bacana aqui O esquema da Romênia Outra coisa que eles mudaram aqui galera É na produção Cês tão vendo que até o ícone aqui De equipamento de suporte mudou né Algumas coisinhas mudou aqui Não, o que agora é que é o seguinte Tipo se a gente evoluísse em equipamento de infantaria Tipo pra equipamento de infantaria 2 por exemplo Quando a gente muda Ela fica meio que com déficit maior né Porque até ela conseguir a... É... Se acostumar com a produção né E a gente fica com aquele monte de equipamento velho aqui na... Na logística né E agora eles colocaram a opção de a gente poder converter Todo aquele equipamento velho em equipamento novo né Que é uma coisa muito boa Claro que você vai gastar um pouco de recursos Mas vai ajudar bastante pra quem tá fazendo muita guerra né Cara, então ficou bem interessante Essa parada aqui dos recursos Agora eu vou pular um pouco o tempo galera Vamos ver se aparece alguma coisa aqui Algum evento aqui da Rubênia Até pra mostrar pra vocês Olha ó Esse é um evento novo O amante do rei comprou uma vila A Magda Lupesco O amante do rei Carol 2 Comprou uma nova vila em um subúrbio de luxo do Bucareste Como ela conseguiu bancar tudo isso É um assunto de muita especulação Novas evidências em jornais estrangeiros Sugerem fortemente Que o próprio rei atualizou a compra do dinheiro Com o dinheiro do governo né Não é muito diferente o que tá acontecendo aqui no Brasil né Mas tudo bem O escândalo está se espalhando E precisamos fazer um anúncio público Sobre a questão assim que possível Olha só que legal Aí temos aqui O governo comprou o prédio E permitiu moradia pra senhorita Lupesco A gente vai ganhar o orçamento suplementar Que garante fábricas de bens de consumo 20% por 90 dias O rei tirou o dinheiro de um adiantamento De seu pagamento Aqui a gente vai tá mentindo né cara A gente vai perder 90% de poder político E vamos ganhar contas domésticas reais Que garante fábricas de bens de consumo De 3% por 90 dias E claro que a gente vai escolher essa aqui né cara A gente não vai ser burro né O suficiente a gente vai escolher essa aqui né cara Só se a gente quer fuder realmente o rei né Então é bem interessante aqui cara E vamos para outro país agora Agora tem o reino da Hungria galera Que é o Miklos Horfi Aqui ele é não alinhado tá A Hungria é não alinhada Não tem política alinhada Temos aqui o tratado de Trianan Que dá a população recrutável Menos 0.50 E a velocidade de edificação Fábricas militares De menos 50% Por causa desse tratado A gente tem que quebrar esse tratado Para fazer uma máquina de guerra aqui na Hungria Tem aqui a restauração Áustria-Húngria né E tem aqui o rearmamento secreto E também Renunciar ao tratado de Trianan Que seria aquele ali né cara Vamos lá então Estamos aqui Em Budapeste Aqui na Hungria rapaz Vamos clicar no soldado Então tá Ele fala aí também né cara Vamos ver que é a árvore de foco nacional Temos aqui o orçamento balanceado Que dá 120 poder político A gente pode aqui seguir pelo monarco né Poder monarco Eleger um rei A gente elege um rei democrático Um rei Um rei comunista Ou um rei fascista E se a gente seguir pelo rei fascista A gente tem aqui Renunciar ao tratado de Trianan Ou A gente pode seguir diretamente para cá Pela intervenção econômica E depois fortalecer o fascismo E Fazer a renúncia do tratado de Trianan Ou Ir aqui para a esquerda né cara E daí a gente teria que assassinar o Hort Que é o Atual comandante da Hungria né E entrar para o comitê Dos soviéticos Bem interessante aqui Esse foco aqui da Hungria Esse foco novo aqui Temos aqui a Revitalização industrial Que é para Foco de pesquisa E da indústria E aqui em cima Rearmamento secreto Que é de foguetes Deve ser né Bacana Tem da força aérea também E da guerra naval E Manobras do exército Como vocês estão vendo Então está bem interessante Que o jogo É Nessa DLC né cara A DLC pega aqui Tchecoslováquia Reino da Hungria É Reino da Romênia E a Iugoslávia Faltou a Iugoslávia Para a gente finalizar aqui Vamos lá então ver ela Iugoslávia É o Price Paul Paul né Ele é Ela é não alinhada também Não tem política Ela já é contra Os fascistas Os nazistas No caso Tem forças armadas Anti-alemãs Defesa de mudança de ideologia De mais 5% É Oposição Croata União nacional De menos 30% Isso aqui O cara tem que melhorar Se for jogar com Com a Iugoslávia né O estado maior da Sibéria Custo de líder E planejamento máximo Aumenta ali Bacana Tem o foco ocidental Tem Abolir a monarquia E tem estabelecer A Bonovina Da Croácia Ok vamos seguir aqui Vamos ver como é que é E aqui está a Iugoslávia Se não me engano a Iugoslávia Ela já começa Praticamente em guerra Com a Itália né Ainda bem que sofre Com a Itália no começo Vamos clicar aqui Acho que a Iugoslávia É a única que não tem Som aqui Das vozes Ok Vamos aqui pro foco nacional Temos aqui O foco ocidental né Que a gente pode Fazer tratado De amizade com a Itália Acabar com a guerra Reforçar as velhas Alianças Que a gente traz O Reino Unido França né Ao nosso favor É Atrair capital estrangeiro E aqui se juntar ao eixo Ou se juntar aos aliados Ou esse tem como o comunismo Tem aqui também ó Reconhecer a União Soviética Segue aqui Abolir a monarquia E vai entrar para o pacto Entrar pelo Comitê né E o caminho Iugoslávia Para o comunismo E aqui temos Programa de industrialização né Que é pra indústria e pesquisa E aqui força aérea também Toda modificada Força de exército E força naval Também Bem interessante aqui Esses países novos hein Digamos novos né Atualizados Pela produtora aí A Paradox Tá de parabéns Deve tá bem bacana Com essas atualizações Essas mudanças E é isso então galera Então ficando com o vídeo por aqui É mais pra mostrar Pra vocês a DLC nova A Death or Dishonored Que eu acho que é um conteúdo Que faltou aí Do Heads of War No canal Tem também A DLC dos Dos aliados Que eu também não mostrei né cara Temos aqui Britânico Harge África do Sul Nova Zelândia Austrália Canadá E Polônia E Reino Unido né cara Que eles deram uma mexida aí Na última DLC né cara E tá bem bacana aqui também Então é isso galera Deixe seu like Favorito Quem quer série No canal de Heads of War Já deixa nos comentários E um grande abraço E até o próximo vídeo Falou E um técnico E aí E aí